E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar indo em algumas cavernas para ver se a gente consegue achar nossas primeiras redstones para a gente começar a fazer farms, coisas com redstone logo, mas antes de a gente começar cara, se você não se inscreve, é muito fácil de se inscrever, se você arrastar lá em baixo vai estar botando se inscrever vermelhinho e também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o seu like para divulgar algum vídeo e mostrar que você gostou do vídeo e está apoiando e agora bora lá. Eu estava bem aqui assando as comidas que eu estava pegando da nossa farm de comida, que eu tinha visto no episódio anterior, quem não viu, eu já olhei na descrição, eu estou assando aqui as batatas na smoker né, é claro a fornalha que assa duas vezes mais rápido a comida, mas eu acho que isso aqui já vai ser o suficiente para a gente ir lá embaixo e a gente vai precisar de Graphing Table, precisar de, é, da Bust Furnace e de uma smoker, eu não vou, vou levar isso ai mesmo, não tem problema, vou levar batata e esse aqui é os dos anos passados, eu vou pegar esse daqui, vou depositar algumas coisas aqui, esse daqui é um brush book que eu tinha pego, esse daqui eu também vou pegar, porque se precisar eu já tenho mais uma armadura extra, Ahn, esse daqui eu vou deixar, não, esse daqui não, esse daqui não, esse daqui não é o que eu deixei, tá, eu vou deixar o Ender Crew comigo, se eu precisar, eu vou deixar isso daqui aqui, isso daqui aqui, isso daqui, isso daqui eu vou deixar como se eu precisar, tá não, tá, agora a gente vai ter que ir lá embaixo, cara, não precisa ir para ela estar chegando, agora a gente vai ter que ir nas profundezas, lá das cavernas, então eu vou pegar a cama, Vou tirar o, vou tirar o, e vou botar a cama no lugar do room, é isso, eu desculpir, vai estar aqui, de dia, e, hum, finalmente a gente vai estar aí, foi nessa caverna que a gente tinha achado no primeiro episódio, no primeiro episódio, a gente vai precisar de tocha, eu vou ter sem tocha, eu tô sem tocha, eu tô sem tocha, eu vou precisar de stick, vou pegar um pouco de stick, 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 Galera, eu tinha, bem morado aqui, tinha bem morado, porque, aqui galera, eu tava vendo muito monstro, eu gastei quase toda minha pedra, vocês também sabem, porque eu só tenho 24, e, eu, eu fui, mesmo, eu cerquei, eu falei, ai, não sei, mas eu cerquei aqui, porque tava vendo muito zumbi, e tava com, tá vendo um zumbi, ou não, ui, eu fiz billages, ou não, ui, eu fiz billages, aqui ainda, viu né, mas por lá, tem mais billages, e, né, pra um, 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 um zumbi, meu deus do céu, um concorrente, tá, mas agora, a gente tem que ir lá na minha casa, né, meu deus do céu, ah, meu deus, eu não posso deixar os billages, fugirem, e tem um arongunha aqui, só, só vigiando minha casa, tá, eu vou pegar um pouco de madeira, também, porque se a gente precisar, já tem, vamos pegar essa madeira, bota aqui, tá, vou pegar um, vou pegar um pouco de stick, boa, eu vou botar no lugar de tapar mesmo, e eu vou fazer, bem, um pouco mais de tocha, tá, deixa eu ver se tem um, tem mais carvão aqui, em algum lugar, não, tá, mas agora a gente já pode ir, vou deixar a porta aberta pra mim mesmo, não tem problema, agora, bora, entrar, aqui dentro, e entramos agora, vamos ter que vir aqui, já ouvi barulho de esqueleto, já ouvi barulho de esqueleto, tá, bora subindo aqui, peraí, 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 deixa eu pegar aqui, os carvão aqui, e a gente vai precisar de que tem muito carvão, muito carvão mesmo, peraí, pra mim, não esquece de algum lugar, bora, não sei, e também o escudo bem acabou, ah, agora, dá pra fazer mais escudo, ainda sobrou um pouco de ferro, ainda sobrou um pouco de ferro, sobrou um pouco de ferro, ainda do último episódio, ainda ali não é, né, sobrou um pouco de ferro no último episódio, que tinha visto ali, sobrou dois ferros, se eu não me engano, acho que é dois, cara, e dá pra gente fazer um escudo, que vai ser bom, tá, bora pegar o escudo, bora pegar um ferro aqui, ó, agora só vai rejeitar um ferro, né, isso que é ruim, tá, bora pegar o crafting table, bora botar aqui, não tem problema de botar ali, tá, agora eu vou vir aqui, não, acho que é assim, é assim, acertei, agora a gente vem aqui, pega o crafting table, bota o escudo aqui, e agora bora lá pras cavernas, a gente vai precisar de um pouco mais de carbon, né, porque carbon é bom, pra gente poder explorar muito mesmo, porque eu vou querer explorar muito mesmo, pra ver o seu arco de atlantes, essas coisas melhores aí, pra gente poder mesmo já ficar um pouco mais afastado, né, porque só a gente ficar com pedra, ferro, não vai adiantar na série, né, a gente tem que ser de redstone, a gente precisa de muita coisa, tá, eu acho que esses, esse total de carbon, que já é bom, pra gente puxar, tá, hein, precisa tomar cuidado, tá, aqui já tem um pouco mais de ferro, tá, vou pegar o ferro que tá aqui, tem que tomar cuidado também, né, deixa o monstro, tá, agora eu vou pegar um pouco mais de ferro, tá, temos mais ferro, que é sem saída, velho, ai meu Deus, que susto, velho, também, tá, ali tem esqueleto, e tem comigo, tá, bom, eu tenho flecha, não, não tenho flecha, isso vai ser muito ruim, meu Deus do céu, ai, que barulho foi esse, esse barulho, esse barulho, esse barulho, esse barulho mais parecido no peito, que foi esse, velho, cai, eu vi, eu deixei nos comentários, um barulho de, sei lá, que barulho foi esse também, velho, meu Deus do céu, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, galera, meu Deus, no céu, meu Deus, O Creeper, matei, tá, galera, deixa eu só botar aqui, tocha aqui, tá, aumenta ali, tá, sem saída, velho, ah, então, galera, a gente já pode voltar, né, voltar, que não tem nada, então, galera, a gente vai ter que explorar aquela outra caverna de lá, quem me lembra daquela outra caverna de lá, que tinha, bem ali, no caminho, a gente já tem um pouco mais de ferro, tá, a gente tem um pouco mais de ferro, pelo menos, também, né, a gente já pegou os dois daqui, que já tem um pouco mais de carro, eu acho que aquela caverna já vai ser maior, não sei, mas, bora lá, né, aqui, ó, a caverna tá aqui, hum, não sei, quem me lembra, não sei, tá, mas aqui, ó, ali tem ferro, tá, agora a gente vai ter que ir aqui, ó, eu dropei meu carvão, velho, tá com um maior susto, tá bom, tá, você não pôs um creeper ali, meu Deus, boa, tá, espero que eu não venha mais nenhum creeper aqui, porque se explodir, já era, ah, eu também vou comer mais um pouco, antes de poder encher a nossa vida, se não, já era também, a gente morre e perde todos os nossos itens, porque aqui não ativei cheat, não, não ativei nem um cheat, pra dar keep manager, velho, vai, boa, tá, agora a gente já pode explorar pra cá, um pouco mais pra cá, mas eu vou pegar os ferros aqui, que é bom sempre ter ferro, esse crapaço dessa coisa, tá, vou fazer um pouco mais de tocha, tá, agora eu vim aqui, ah, aqui já, já, já leva pra ravina, um legal, legal, gostei, tá, só tem um inferno, tá bom, tá, a gente vai precisar, bem, ou a gente pode, eu vou bem fazer mais picareta, mais três picareta de pedra, mais duas, não três, tá, vou abrir aqui, tá, agora a gente vai pro outro lado, que é, esse lado aqui, eu espero, que isso daqui, seja profundo, velho, pra gente poder achar, pra gente bem poder achar, hum, hum, é distância, aqui, caminho sem saída, tá, só que poder ver meio, não, não vê nenhum monstro, tá, não, caminho sem saída não, tá, deixa eu ver aqui, um pouco, mas pra cá, muito feio, tá, então bora descer aqui, ver, eu senti, que aqui vai ter muito monstro, velho, tá, tá, não ali, caminho sem saída, tá, tem um susto, nada, aqui em cima, velho, chegando mais perto, chegando mais perto, tá aqui em cima, olha ali, não, tem um susto, tá, percebido, hoje, tá bem esse barulho, velho, susto morcego, velho, aqui, morre, 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 e aqui, tem mais, tem mais ferro, tá bom, galera, agora a gente vai ter que pegar aqui, bem mais ferro, agora, se a gente não conseguir achar, tão, assim, se a gente não conseguir achar, a distância, essas coisas, eu vou, eu vou pegar tudo em off, tá bom, tudo em off, porque eu não sei se a gente vai conseguir explorar tudo, porque senão o vídeo é pronto longo também, né, velho, mas espero que vocês tenham gostando aqui, da exploração também, velho, então a gente pega os outros ferros, bora vir aqui embaixo logo, tô querendo muito achar redstone, velho, querendo muito achar mesmo redstone, hoje é top, hum, tá cheio, tá muito cheio, tá, aqui tem muita coisa já, tá, aqui tem zumbi aqui embaixo, tô sentindo, barulho, aqui, zumbi aqui, tem zumbi, vem aqui, tá, só, bora dormir, velho, porque se tiver de noite, tá de noite, tá de noite, pra lá em cima não ter muito bom, entendeu, um ferrado, um ferrado, tá, tá bom, eu também tenho, bem outro arco, eu tinha, tem pelo aí, de, de alguns montes, que eu tava formando aí, não, ele tem um endermen, velho, do ar, meu bem, tá vindo um zumbi, tá vindo zumbi, tá vindo zumbi, tá vindo zumbi, ele tá com uma palha de ferro, velho, ele tá com uma palha de ferro, um batinho muito bom, velho, mais zumbi, meu Deus, quantos zumbi, velho, tô com medo de vir por aqui, me derrubar lá pra baixo, só vou fechar aqui, segurança, tá galera, não enxame de medo, porque é só pra segurança, velho, meu Deus, é muito zumbi, galera, eu aumentei o volume aqui, das criaturas hostis, só pra eu poder, o meu barulho deles, e não sair, índio, tá bom, pra eu não morrer, até que tem mais ferro, tá barulho de aranha, ali tem morcego, ele ali, tem mais morcego, tá galera, bora descer logo, tá galera, bora, descer, agora já era, tá vindo mais zumbi, o que eu tenho, terceira pessoa, velho, ai, muito bom, eu ganhei a terceira pessoa, meu Deus, meu Deus, tá bom, o esqueleto, matou o amigo dele, meu Deus, tá cheio de monstros aqui, meu Deus, joguei minha espada, joguei minha espada, não, tá de brincadeira, que ele pegou minha espada, meu Deus, meu Deus, galera, meu Deus, galera, meu Deus, galera, meu Deus, meu Deus, galera, tá cheio de monstros aqui, velho, galera, tá cheio de monstros, não vou conseguir pegar assim, não, velho, meu Deus, é muito monstros, vou precisar de uma espada, velho, vou precisar de uma espada, jogo em uma espada, velho, meu Deus, agora eu ganho uma espada, pode vim, pode vim, pode vim, precisa muito de comida, porque eu preciso muita comida, para poder regenerar minha vida, boa, meu Deus, ai meu Deus, meu Deus, já está indo para o Beleleu, meu Deus, cadê os bichos, só dois monstros, só dois monstros, vamos fazer os embaixo, está aqui não, está aumentando, aqui, ai meu Deus, ai meu Deus, morre, 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 ai, agora, sabe o que eu vou fazer, eu, eu, eu vou fazer um acampamento aqui, velho, um acampamento, velho, a gente vai ficar, aqui, a gente vai ficar aqui, porque, eu quero, muito, muito, tentar achar, alguns minérios, eu, não sei se eu vou, terminar o vídeo por aqui, eu não sei, quanto tempo, o vídeo está, eu vou fazer um pequeno acampamento, velho, também vou guardar, alguns itens, aqui, colocar minha cama, aqui, velho, a gente vai ter que ficar aqui, até, a gente achar muita coisa, velho, tá, eu vim aqui, eu vou guardar, isso aqui, eu venho, guardar, agora, isso aqui, isso aqui, esse daqui, esse daqui, não, isso aqui não, tá, eu vou guardar, isso aí, isso aí, isso aí, só, tá galera, agora a gente vai ter que bem, matar mais monstros, eu vou precisar, bem galera, fazer escada, para poder subir, tá bom galera, eu vou precisar, fazer escada, poder subir, também, cara, meu Deus, ele era muito ruim, ele quase morri ali, ainda bem, conseguiu me salvar, porque se não, ele já era, tá, eu tinha morrido, tá, é que eu tô seguro, me encontro, se você tem, não tem, velho, velho, deve ter moço aqui, não, não é moço aqui, velho, cara, galera, tem muito moço, eu vou lá, com esse moço aqui, velho, esse moço aqui, chato aqui, olha aí, monstros ali, os bichos todos ali, aqui, eu vou bem pular aqui, serve que eu pulo galera, serve que eu pulo, porque se eu pular, já era para mim, eu também já tô com um pouco, uma armadura, peraí, deixa eu só arrumar tudo, que galera, a gente vai pular, e vai ser, meu Deus, você é magnífico, você é magnífico, a gente pular, meu Deus do céu, só eu mesmo, tá, tá bom, tá, ali tem um creeper, eu vou deixar ele expugir, para matar todo mundo, entendeu, ah, deixa, morreu mesmo, tá, tem um, tem um zumbi, tem zumbi, morre, 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 meu Deus, tá vendo mais, tá vendo, tá vendo creeper, ai meu Deus, hatchback, meu Deus do céu, eita, meu Deus do céu, eita, ai meu Deus, morre, morre, eu vou vir fechar aqui, mas galera, sabe o que eu vou fazer, eu vou vir fazer um acampamento aqui mesmo, eu vou fechar e depois eu vou abrir, entendeu galera, eu vou fechar e depois eu vou abrir galera, pra gente poder sim, ter um acampamento aqui, entendeu, aqui a gente tá livre agora, já tá mais livre de monstro, só falta aqui, eita, Eita 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 Quase Eita Eita Mas pelo menos a gente ganha bem mais pedra Mas galera Pera ai A gente tem que né Deixar aqui Sem bloco Bora subir aqui em cima de novo Galera Agora vem aqui E bora tirar um pouco mais De bloco Vai 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 Sai Pera ai Pera ai E galera esse foi o vídeo Pera ai Galera E esse foi o vídeo Eu vou deixando o vídeo Pra aqui galera se vocês gostaram do vídeo cara Deixa o seu like Desculpe se o seu vídeo ficou muito longo Mas galera Esse aqui foi o nosso acampamento temporário A gente pode ganhar muito A gente pode ganhar muito Mas de repente fica bem mais forte no episódio Vai ter que ser assim E ai vai ser o nosso acampamento numa caverna Galera em pouco Em pouco Em pouco em pouco A gente vai abrindo Os lugares e vai explorando tudo No próximo episódio eu vou Eu vou escolher um lado aqui galera Vocês que vão escolher Se é esse lado Vocês comentam um Ai nos comentários Se for esse lado É dois Ou esse lado é três E ali em cima É ali em cima né Eu esqueci ali em cima Pera ai Precisa de bem mais bloco Bem Mais bloco Aqui 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 A gente vai ter que Botar muita luz aqui Se for esse É um Se for esse É dois Se for esse É três Se for esse é quatro Se for esse é cinco Se for aquele é seis Se for esse é sete E É só isso galera Só você comentar nos comentários Qual lado você quer Escolhe Deixem nos comentários Se inscreve Ativa o sininho Deixa o like Para julgar o vídeo E Vejo vocês na próxima Tchau Tchau